Bem, a Polícia Militar, através do Serviço de Inteligência, já estava monitorando o possível assalto aos Correios de Corotá. O Serviço de Inteligência recebeu informações privilegiadas que meliantes estavam circulando os Correios, observando os modos operandi do Correio, a entrada lateral, a frente, sondando o melhor horário para poder efetuar o assalto. Nós recebemos essa informação do Serviço de Inteligência, com essas informações nós conseguimos intensificar as rondas nos Correios, nos horários mais críticos, que nós sabíamos que era possível ser feito o assalto, informamos também aos funcionários dos Correios, que tivessem mais cautela, ficassem mais atentos aos Correios. E assim o fizeram. Quando chegou no dia de ontem, esse cidadão entrou várias vezes nos Correios em atitude suspeita, sentou dentro dos Correios, estava muito nervoso, a Polícia Militar estava nas proximidades, foi acionada, entrou, foi fazer a abordagem do mesmo e lá encontrou um revólver calibre 38. Ele não portava nenhum tipo de documento, tá certo? Segundo informações, ele é da cidade de Bacabal e por lá ele já havia praticado um homicídio. Então o que eles fazem? Eles vêm de outra cidade, vêm para a casa de meliantes, que moram na cidade de Coruatá, recebem toda a instrução, a parte logística para fazer o assalto. Quando a polícia chega para perguntar as características, nós não conhecemos porque são de outra cidade. As informações do assalto, a foto meliante, todas as informações de quem supostamente teria dado aí guarita para esse meliante, já foi passado por serviço de inteligência em São Luís, tá certo? Servo de inteligência da Polícia Militar e também da Polícia Civil para que faça aí uma investigação mais rigorosa para que a gente possa chegar nos outros, porque só ele foi preso. Com certeza, quem ia dar fuga estava do lado de fora. Quando a PM chegou, que entrou nos Correios para efetuar a prisão, com certeza quem estava circundando ali já tinha ido embora. Nós estamos analisando aí várias outras formas de tentar identificar. Já sabemos quem estava circulando os Correios nos dias anteriores. Vamos conversar com o delegado Rego, informar para o delegado que irá abrir o inquérito e nós iremos também efetuar a prisão do outro que estava com ele. Ele chegou dizendo que iria regularizar o CPF. Ora, como é que você vai regularizar o CPF sem nenhum documento? Você não tem nenhum antigo documento. Para me regularizar meu CPF, eu tenho que ter no mínimo minha carta de identidade, comprovar quem eu sou, para que eu possa lá regularizar o CPF. Então isso aí é conversa de meliante. Então todo meliante que você prende, de flagrante, ele tem o direito de se defender, dizer que ele não ia fazer isso. Como a Polícia Militar chegou rápido e ele não efetuou o assalto, está certo? Com certeza ele será indiciado só pela situação do posto legal de arma. Posse e posto legal de arma. Nós, no período da madrugada, nós estamos intensificando. O efetivo está sendo redobrado na madrugada para que possa aí combater essa prática aí de estudo de caixas eletrônicos. Que não aconteça no nosso município. Nós também iremos começar aí da início às operações do final de ano. Vamos dar início às operações do final do ano. Quero contar com o apoio da comunidade e da sociedade. Peço também para as pessoas que quando estiverem nas portas das suas casas, tenham mais cautela. Em local nenhum do nosso país hoje, você pode ficar na porta da sua casa sossegada. Infelizmente é assim. Você vira alvo. Quando nós vamos ver nessa questão aí da prática do assalto, do roubo a celular, eles procuram jovens, mulheres e pessoas idosas. Dificilmente eles assaltam um homem quando está na porta. E o conselho, ao ser assaltado, não reage. Não reage o assalto. Não é prudente. Chame a polícia. Nós iremos intensificar as rondas. Agora, a cidade não é mais pequena. É uma cidade que cresceu. Nós tínhamos um problema muito sério ali no Dom Reinaldo. Nós intensificamos as rondas no Dom Reinaldo e pacificamos. Aí o crime corre para outro local. Então nós estamos aí fazendo essas operações. Quero também informar que a Polícia Militar, também a Guarda Municipal e os agentes de trânsito que contribuem muito. Quero inclusive agradecer a parceria deles. Então a intensificação aí não é só trânsito. Quando a polícia aborda, ela procura ver ali quem é o cidadão que está na motocicleta, se a motocicleta é roubada, tá certo? A Polícia Militar faz a parte dela aí na questão de segurança pública na abordagem policial. Então nós iremos intensificar. Principalmente nesses horários críticos que nós já estamos sabendo. Agora contamos com o apoio da comunidade. Agora contamos com o apoio da comunidade. Obrigado.